O bom pastor saiu pelo deserto A sua ovelha foi-se a procurar Eram cem e ele contou noventa e nove Entre os esquinhos ele foi a encontrar Noventa e nove pra Jesus não basta Tá faltando uma, tá faltando uma Noventa e nove pra Jesus não basta Tá faltando uma, tá faltando uma O bom pastor ama as suas ovelhas E por elas a sua vida deu Quando ela está entrando no perigo Ele apanha com os braços seus Noventa e nove pra Jesus não basta Tá faltando uma, tá faltando uma Noventa e nove pra Jesus não basta Tá faltando uma, tá faltando uma Eu quero ser, ter Cristo uma ovelha Eu nunca sairei do seu curral Pois o meu bom pastor é Cristo Que me guarda e me livra do mal Noventa e nove pra Jesus não basta Tá faltando uma, tá faltando uma Noventa e nove pra Jesus não basta Tá faltando uma, tá faltando uma Noventa e nove pra Jesus não basta